Gateiras e gateiros amados do meu coração. E às vezes a gente acha que tá fazendo carinho no nosso gato e na verdade não tá. O que é carinho, né? Carinho é quando um indivíduo vai até o outro e tem uma demonstração, uma interação física afetuosa, carinhosa. Na etologia a gente chama isso de comportamento afiliativo, que são os comportamentos demonstrados entre animais afiliados, né? Mas acho que são sempre algumas palavras pra ser só diferente e distanciar a gente. Mas comportamento afiliativo é carinho, demonstração de amizade. Então, pra ser carinho, pra ser afetuoso, vocês concordam comigo que tem que ser bom pra ambas as partes? Então, se eu vou lá fazer carinho no Bernardo, é carinho de fato se ele tá gostando. Concordam comigo? Então, se ele tá recebendo aquela interação física como carinhosa, afetuosa, afiliativa, né? E existe aí uma linha um pouquinho tênue, talvez, entre o que seja carinho e aonde comece a não ser mais carinho. E isso acontece entre seres humanos, isso acontece entre os gatos, entre os cães, entre humanos e gatos e cães também. Vou dar um exemplo pra vocês. Talvez vocês já tenham tido alguma amiga, ou a própria mãe, que, sei lá, gosta de abraçar muito forte, apertar, né? Ou morder, sei lá, ou fazer cosquinha. E, às vezes, esse abraçar muito forte ou apertar ou morder, pra essa pessoa é genuinamente uma intenção de fazer carinho. Mas, talvez, você não goste muito, você acha meio over, meio demais, tipo, cara, chega a doer de tanto que me aperta, né? Ou, meu, em vez de me beijar, tem que morder, ao invés de me beijar, tem que me lamber. Enfim, não existe uma receita de bolo pra o que é carinho e o que não é. Não é a ação, de fato, né? Ou a intenção que importa, e sim como o outro tá recebendo. E isso é muito subjetivo, muito individual. Então, eu não tenho como ensinar pra vocês, ah, então, se você fizer isso, isso é carinho em gato. Se você fizer isso, deixou de ser carinho. Como que eu sei se uma interação com o meu gato tá sendo, de fato, carinhosa? Se ele tá gostando. Se ele tá recebendo isso como carinho. E o contrário também pode acontecer, né? Às vezes o gato vem dar carinho na gente e acaba mordendo. Eu tinha um gato maravilhoso na minha vida que no meio do carinho dava as mordidas, às vezes. Porque era um amor, assim, parecia que, ah, queria me engolir. Mas eu não gostava que ele me mordia. Então, tudo bem. Então, eu não deixava ele me morder, mas ele fazia carinho de várias outras formas. Esse gato maravilhoso era o Chico. Ah, eu evito falar o nome dele, senão eu não consigo continuar falando, às vezes. Mas o que eu tô querendo demonstrar e ensinar pra vocês aqui nós temos que estar atentos às expressões faciais, às demonstrações que os nossos gatos nos dão quando nós estamos fazendo carinho pra saber se eles estão gostando daquela interação. Porque o que eu vejo muito frequentemente, o que eu já vi ao longo desses meus mais de 11 anos tratando gatos com problemas de comportamento, o que eu já vi muito é famílias fazendo carinho que na verdade não é carinho. Que historicamente a gente chamou de carinho excessivo, nos livros eles chamam de carinho excessivo e eu também não quero mais usar esse termo carinho excessivo, porque não é carinho. Não existe carinho em excesso, carinho nunca é demais. Carinho de verdade nunca é demais. Carinho que não é carinho. Carinho que deixou de ser afeto e que se tornou uma agressão, uma invasão. Com a melhor das intenções, ninguém, eu não tô querendo dizer aqui que essas pessoas estão ativamente querendo abusar dos gatos. Não é isso. É que tem tanto amor no coração quando baixa a felícia interna, né? A gente já falou bastante sobre a felícia, né? A gente fala sobre a felícia, que é aquele personagem que a gente usa como inspiração pra falar desses momentos de afeto que na verdade não é afeto. O que que é isso? Apertar o gato demais, beijar o gato demais, carregar o gato no colo demais, ficar ali passando a mão, fazendo carinho a tal ponto que ele não queira mais. E às vezes ele vai demonstrar até meio agressivamente que ele não quer mais. Então, o que que é o carinho que não é carinho? É quando a intenção do gateiro, da gateira é amorosa, a intenção é Ah, eu vou lá fazer um cafuné, vou dar um beijinho, vou fazer carinho, vou escovar, vou amar, vou abraçar, vou dar muito amor. A intenção do gateiro, da gateira é essa. Mas o que o gato tá sentindo quando ele recebe isso não é amor, não é carinho. Por N motivos, porque ele não tá afim naquele momento, porque ele não gosta daquela forma de carinho, porque ele não gosta daquela intensidade de carinho, ou porque ele não gosta daquela frequência de carinho. Então, tem vários motivos pelos quais o gato pode não estar gostando daquele carinho. Então, a intenção foi carinhosa, mas a ação não foi recebida pelo gato como carinho. Tá fazendo sentido? Então, é isso que a gente tá atento, porque todo mundo aqui que tem os gatos em casa ama muitos gatos e a gente quer de coração dar muito carinho pra esses gatos. Mas aí eu vou ensinar uma outra coisa que vai frustrar vocês. Na maioria das vezes, os gatos querem receber muito menos carinho do que a gente quer dar. Menor frequência, menor intensidade, eles não gostam pra serem apertados, eles não gostam pra ficar ganhando beijo, eles não gostam pra ser carregados no colo. Eles gostam de ganhar cafuné, de serem escovados, de receberem beijinhos delicados, de vir no nosso colo e não serem pegos contra a vontade. Então, a gente pode começar por aí, fazendo essas interações que é mais provável que eles gostem, principalmente, gente, estejam muito atentos ao gato de vocês, o que o gato de vocês gosta, o que o gato de vocês recebe como interação realmente carinhosa. E aí, façam muito disso. Se ele tá ronronando, se ele tá relaxado, se ele tá se soltando, ele tá amando, continua, faça muito. Se ele tá fazendo carão, se ele tá indo pro lado, se ele botou a orelha pra trás, se ele te empurra com a mãozinha, se ele bate o rabo nervoso, se ele morde, se ele rosa, se ele tenta sair, ele não tá gostando. Então, não é mais carinho. E aí, o ideal é a gente não fazer, porque isso vai lentamente minando o relacionamento entre vocês e o afeto entre vocês. E a gente quer que os gatos nos amem cada vez mais, porque a gente ama eles infinitamente. Então, eu espero de coração que tenha feito sentido pra vocês essa outra forma de explicar esse assunto, carinho que não é carinho, pra que de coração a gente possa ter cada vez mais só interações genuinamente positivas com os nossos gatos. Afinal, eles são também adultos, eles são também pessoas independentes, com livre arbítrio e que tem o direito, não é verdade? De receber carinho da forma que eles gostam também. Eles não são um brinquedo, eles não são um bibelô, eles não são uma propriedade nossa pra gente fazer o que a gente quiser. Então, a gente tem que respeitar e amar muito. Era isso. Espero de coração que tenham gostado dessa breve explicação desse assunto, tá bom? Um beijo grande. Amem muito seus gatos!